legal aliás, eu vou recomendar um documentário que tá na HBO é Whatever Happened to Brittany Murphy aquela atriz, cara que fez até Sin City é uma coisa que tem massa de falar do filme porque tem a ver ela foi dominada na verdade você não quis me contar ontem ela tava num relacionamento hiper bizarro, cara com um cara totalmente improvável e você vê como esse cara assim, é totalmente totalmente irracional como uma mulher daquela fica com esse cara totalmente não dá pra não dá pra você compreender e o cara sistematicamente arruina a vida da mulher, cara e provavelmente, né levou ela à morte bem interessante porque pra mim era uma overdose que ela tinha tido é, pra mim também e morrido de overdose, entendeu eu sempre fico com isso na HBO é dois capítulos de 45 minutos bom mas vamos às notas aí? notas, tá começa aí você que indicou eu daria 7.2 pra esse filme 7.2 acho que é uma nota honesta pra esse filme porque, sabe por quê? porque eu tô levando em consideração que eu tô comparando ele assim como um representante desses filmes meio de terror que às vezes você põe que são muitos feitos e muitos são bem ruins e esse ele é um pouco acima da média aí 5 já seria ele estaria na média 6 tá um pouquinho acima da média e 7 ele tá acima da média esse seu primeiro pixel saiba que cada um tem uma métrica completamente diferente pra dar nota porque assim 5 pra mim é ruim e 5 pra baixo é horrível já mas vai lá doutor deixa eu ver 7.8 ó eu dou 5.8 pra esse filme 5.8 então 5 pra você é horrível não, não é horrível 5 começa a ficar ruim 5 pra baixo começa a ficar ruim 5 é 5 é a média 5 é o quê? não, então 5 é tipo 6 é a média eu acho 5 já é um pouco abaixo da média mas é que de um jeito racional 0 é a pior nota 5 seria a média se 10 é o maior 5 é a média e a média é ruim se você tem 6 ela tá um pouquinho legal o filme entendeu? ele é um pouquinho um penteiro acima da média é isso? é entendi 6 seria o quê pra você então? o quê? algum filme? é a nota 6 representaria que esse filme tá bem acima da média não 6 é um filme quase 5.8 é um filme quase bom? é um filme um pouco ou ele já chegou a bom? não um filme normal um pouquinho melhor que a média 6? é 6 é um filme normal ainda um pouco melhor e o que que é um bom então? sua métrica tá totalmente errada 8 é um filme bom 9 é um filme muito bom e 10 é um filme excelente pra mim 5 5 média 6 não maravilhoso um pouquinho acima da média 7 já tá acima da média 8 ele já é um bom filme 9 ele é um filme porra é excelente 10 é o é mais ou menos isso 5 ok 6 pouquinho melhor ali 7 é um filme considerável 8 é um filme bom de verdade tá mais ou menos ali vai pra você como que você como que você ele falou 7.8 não mas como que você classifica as notas 5 também é média 6 um pouquinho é média pra mais 7 já é um bom filme já é um filme que começa a se destacar é o 9 o 8 também é um destaque legal 9 é realmente um filme muito bom indispensável de se ver e 10 é genial mesmo que agrega tanto arte quanto o público tá e o nesses filmes assim de pessoas que vão na casa dos outros e ficam controlando opa tem alguma coisa aqui é o ar ah não o relógio do Ben GPS pô tá tocando aqui dentro o Ben você deixou aqui cara ele que tá fazendo tocar mas assim nesses filmes pra achar ele queria saber se tava aqui dentro ou se tava aí como é tá aí né esses filmes assim que são pessoas que invadem a casa dos outros e ficam meio ali que é o que eu achei interessante nesse filme né da menina ficar ali não sei o negócio ela tá fugindo o tempo inteiro tá do lado dele obedecendo tem um que isso eu achei o mais absurdo porque teve chance de 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 ser salvo por isso que eu achei que era uma analogia com relacionamentos cara é pode crer sabe mas tem um filme assim que eu recomendo muito que é o funny games já viu esse Tony funny games é violência gratuita é acho que eu vi é sátira esse é um nove pra mim é bom mas ó agora é a vez do doutor Tony indicar um filme sim é vou indicar não pra mim é um nove pra você não precisa tem aquela atriz que era lindíssima que eu esqueci o nome Naomi Watts Naomi Watts do chamado esse filme ele foi feito duas vezes sabia pelo mesmo diretor ele foi feito em austríaco se eu não me engano e daí dez anos depois ele refez o filme com o elenco americano igualzinho mudou só coisas tipo assim imagem de drone que não tinha na época umas coisas assim ele melhorou cadê meu celular cara você viu onde é que tava tocando pra qual área não sei toca aí tá aqui a lista de filmes que eu falei que era a lista que eu fiz dos melhores filmes isso é no dez calma a gente tá no oito tem semana que vem a outra a gente já faz ah isso eu não posso falar nada não pode mas na verdade faltou bastante filme nessa lista aqui entendeu posso falar cinco só dessa lista no Pic Show 10 a gente vai fazer uma lista dos dez melhores filmes pra gente cada um porque na verdade eu pus aqui tem cem filmes mas escolhe dez cada um vai falar dez aqui eu não posso falar nenhum desses não mas pode mas quer estragar o Pic Show 10 ah tá relaxa então é vou indicar aqui então vai lá ah Tony só queria antes de você falar seu filme tem que ser dos últimos cinco anos sim e você tem que lembrar que semana que vem é o episódio especial de Halloween sim então acho que seria legal um filme de terror pois é você vai indicar um filme de terror putz eu não tava pensando no filme de terror não só uma sugestão é verdade não tem razão tem toda razão semana de Halloween é semana que vem aqui no bem esqueci o nome do programa peraí é semana de Halloween a gente vai ter o Pic Show especial de Halloween também mas não posso esperar você quer um tempo aí pra pensar um filme Tony é eu vou ter que pensar aqui porque qual que você ia indicar eu tava saindo baixo astral qual que você ia indicar comédia é é fala fala infanto juvenil qual mas aí infanto juvenil é praticamente quer falar esse foda-se fala aí deixa eu saber pelo menos agora fiquei curioso então eu vou o que eu gostaria de indicar é é um que saiu em 2019 uma turminha do barulho aí acabei de adivinhar do quadrinho também eu já vi já viu já já viu também né não tem dinheiro que me faça assistir você não viu claro que não óbvio que não nem pretendo assistir cara mas é um bom filme eu acho que você vai gostar a não ser que seja obrigado assistir aqui olha aí a contradição do homem que você me fala porra os caras fazem franquia com as propriedades intelectuais porque a gente não pega a turma da Mônica e faz uma franquia aí ó por que não aquele filme pra mim só no trailer eu já sei que ele tá tudo errado cara não é nada assim nunca faria um filme da turma da Mônica daquele jeito meio sério meio poético né porra tá fora aqueles personagens até que não tem absolutamente nada a ver com os personagens originais não tem tipo nenhuma piada assim provavelmente eu já chuto de cara que não tem nenhuma piada sobre eles não terem os dedos dos pés porque a Mônica não tem os dedos né e nem o Cascão só o Cebolinha tem tinha que ser uma parada mais louca cara com os personagens mais caricatos uma parada mais sabe tipo aquele jogo de queimada do Ben Schiller aquele queimada tinha que ser naquele tom esse é um filme perfeito né esse pra mim é um dos filmes mais perfeitos genial esse filme é genial você tá querendo me pegar no armadilho jogo de queimada você tem noção o que que eu passo aqui no meu dia a dia esse filme é um dos melhores filmes por que que você tá irritado por que que será esse filme é um dos melhores filmes de um monstro você quer indicar esse ou você quer pensar mais um pouco aí o Tony falou pra eu ver esse filme antes a gente já tava falando desse filme que o Bento falou que que pra ele seria terrível ver acho que pode ser bom né que eu pare cara porra eu tenho que assistir esse filme eu não acredito cara eu acho bom por dois motivos porque eu já vi e porque o Bento você vai ter que ver cara então tá você vai se divertir semana que vem Pix Show número 9 Halloween Turma da Mônica Laços a gente vai assistir vai conversar aqui Tiago Lacerda como o louco como é o nome Tiago Lacerda é o outro pra outros caralho Rodrigo Santoro é o louco é ué eu não vou falar sobre o filme porque você tem que ver o filme antes de falar uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais corte como esse se inscreve aí no nosso canal de corte porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu é o Bento Ribeiro 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 é o Bento Ribeiro